Música Glorifica o Senhor Jerusalém Celebra teu Deus, ó Senhor Glorifica o Senhor Jerusalém Celebra teu Deus, ó Senhor Glorifica o Senhor Jerusalém Ó Senhor, cantam flores ao teu Deus Pois reforçou com segurança as tuas portas E os teus filhos em teu céu abençoam Glorifica o Senhor Jerusalém Celebra teu Deus, ó Senhor Oh Paz em teus limites garantiu E te dá como alimento a flor do trigo Ele envia as suas ordens para a terra E a palavra que a palavra que ele diz Corre pela luz Glorifica o Senhor Jerusalém Celebra teu Deus, ó Senhor Deus, ó Senhor Deus, ó Senhor Deus, ó Senhor Glorifica o Senhor Glorifica o Senhor Jerusalém Celebra teu Deus, ó Senhor Glorifica o Senhor